Música 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 Amém. 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 Luzarema, sinuri me jokouke, ozunema Ema konyewan waka nanon wache yatumoku Apoche poro matey, kouke sinuruhu Yako me luzarema, sinuri me jokouke, ozunema Ema konyewan wache yatumoku Yako me luzarema, sinuri me jokouke, ozunema Ema konyewan wache yatumoku Yako me luzarema, sinuri me jokouke, ozunema Yako me luzarema, sinuri me jokouke, ozunema Nye wai broma, yang meru na lansó, mi obese dese, obese wen nye wai Nye wai broma, yang meru na lansó, mi obese dese, obese wen nye wai Jaru nye wai, jaru di hova, obese dese, yekero wadu Jaru nye wai, jaru di hova, obese dese, yekero wadu Nye wai broma, yang meru na lansó, mi obese dese, obese wen nye wai Jaru nye wai, jaru nye wai, jaru di hova, obese dese, obese dese, obese dese Jaru nye wai, jaru di hova, obese dese, yekero wadu Nye wai broma, yang meru na lansó, mi obese dese, obese wen nye wai Nye wai broma, yang meru na lansó, mi obese dese, obese wen nye wai Jaru nye wai, jaru nye wai, jaru nye wai, jaru di hova, obese dese, obese dese, obese dese, obese wen nye wai Jaru nye wai, jaru nye wai, jaru nye wai, jaru di hova, obese dese, 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 obese O FIMA NO NYIROGO KULEMA O PAURUCHI KE LATINE KE NO MELE EZERIJA OU FIMA NI NYIROGO KULEMA O MELEMO OWE 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 IEI YO OWE IKANAYA NO MELEMO OZE ME NIBERERE IKANAYA NO MELE OZE ME NIBERERE OWE 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 IKANAYA NO MELEMO OWE IKANAYA NO MELEMO IKANAYA NO MELEMO OZE ME NIBERERE O PAURUCHI KE LATINE KE NO MELE EZERIJA OU FIMA NUN NYIROGO KULEMA IYE BAURUCHI KE LATINE KE NO MELE EZERIJA OU FIMA NUN NYIROGO KULEMA OWE 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 IKANAYA NO MELEMO OZE ME NIBERERE 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 E canaia do wele, você vem e vem e vem Aquamacuaru não é chocu que não na maia Aquamacuaru não é chocu que não na maia Aquamacuaru não é chocu que não na maia Chocu que não na maia, kosa mamaya Oh, no na mao Wee, chocu que não na maia Wee, chocu que não na maia Wee, chocu que não na maia Chocu que não na maia, kosa mamaya Wee, chocu que não na maia 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 Chocu que não na maia, kosa mamaya Aquamacuaru não é chocu que não na maia Ahumumataru no wachokuke no lamaya Ivumofuru no wachokuke no namaya Chokuke no namaya bosa mamanya miri Aguamakwaru no wachokuke no namaya Ekperepekperu no wachokuke no namaya Ahumumataru no wachokuke no namaya Chokuke no namaya bosa mamaya miri Oh, oe, 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 oe Amém. 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 Ostr monter, incumbido. Oceau. 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 Senakuan. A.K.A. 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 A.K.A.